Boa noite! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. A minha oração nessa noite por você é para que Deus venha proteger, blindar a área que o ser humano, a área da vida de um ser humano que é mais atacada. Você sabe qual área eu estou me referindo? Nessa noite eu quero pedir a Deus que te guarde, que se essa área na sua vida foi ou está sendo atacada, atingida por alguma seta, por inveja, por investidas do inimigo que caia por terra, que bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento já, e o nome disso é dar legalidade, eu sempre ensino isso aqui, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, com aquilo que escrevemos sobre o nosso futuro, porque o nome disso é legalidade. Eu quero que você escreva aí abaixo a frase, eu, você vai depois escrever o seu primeiro nome e depois escrever o restante, serei muito feliz. Eu, o seu primeiro nome e a frase, serei muito feliz. Então você está dando legalidade no mundo espiritual, você está escrevendo, determinando que a felicidade fará parte do seu futuro. Eu serei muito feliz. Glória a Deus. Escreve aí, por favor. Tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te proteja, te guarde, te abençoe, que ele possa te livrar de toda e qualquer investida do inimigo, de todo e qualquer laço do passarinheiro. Amém? Eu costumo dizer sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui na minha frente. É sobre ela que eu falo. Eu não falo sobre religião, sobre placa de igreja. Eu só falo sobre a palavra de Deus. E você que está aqui pela primeira vez, creia. Existe um propósito da parte de Deus para você estar aqui. Não é à toa. Eu vou orar por você agora. E se você quiser, desejar, se você sente que está precisando de muita oração, você fará o seguinte. Aqui abaixo, aqui, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver aí abaixo? Então você clica. É só você clicar. É gratuito. No momento que você clicar, o próprio YouTube irá escrever o seu nome nessa corrente de oração. As três vezes que eu entrar aqui é o dia para orar. As três vezes o seu nome, a sua vida será apresentada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A oração só fará, só trará coisas boas na sua vida. Amém? Antes de entrar aqui, eu senti da parte de Deus que eu nunca entro aqui para orar de qualquer forma. Eu sempre peço uma direção. Eu peço que Deus fale comigo. Eu peço que Deus me direcione. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração que eu deveria orar pela área. Não existe uma área tão invejada quanto essa. Não existe uma área que o inimigo luta tanto ou seta tanto uma pessoa quanto essa área. Existem pessoas que acham que a área mais invejada, que a área mais setada é a área financeira. Não é. Essa é a segunda área mais invejada, mais setada. Mas a primeira área que o ser humano é mais invejado. A primeira área chama-se área sentimental. Você sabia disso? Você verá que a maioria das pessoas, e eu prego a palavra de Deus, desde os meus 15 anos, a maioria das pessoas que eu ajudei espiritualmente em oração, que foram vitimadas por obra de maldição, a maioria foi nessa área, a área sentimental. Por quê? Porque, ovelha querida, verdadeiramente a felicidade incomoda. A felicidade incomoda. E por que a área sentimental é mais invejada até do que a área financeira? Porque a área financeira, a pessoa tem uma coisa ali, tem outra, a pessoa prospera, mas é ela ali sozinha, lutando com a força de Deus. Mas a área sentimental são duas pessoas que se unem. Porque para ser feliz, um casal ser feliz, não depende só de uma pessoa. Não é verdade? Depende das duas. Então, assim, são os dois olhando na mesma direção, um lutando para fazer o outro feliz. E assim, sucessivamente. Então, são duas pessoas lutando diariamente ali, sendo uma só. E isso deixa algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, tristes. Porque a felicidade de alguns, infelizmente, é a tristeza de outros. Existem pessoas que só o fato de ser feliz na área sentimental, às vezes ela não tem ainda a prosperidade que ela quer, que ela merece, mas ela é feliz na vida sentimental. E isso já incomoda algumas pessoas. Isso já incomoda algumas pessoas. Existem pessoas que olham para um casal e dizem assim, essa sorte eu não tenho. O que é... Por que eu não tive uma sorte igual a ela teve? Por que eu não tive a sorte igual a ele teve? Pode acreditar. A vida sentimental, ela atrai muita inveja. A vida sentimental atrai muita inveja. Ainda mais nos tempos de hoje. Porque os tempos de hoje as pessoas expõem, né? Expõem, colocam muitas fotos, colocam muito da sua própria vida em rede social. E nem todo mundo, você que tem rede social, nem todo mundo que te segue quer seu bem. Você sabe disso, né? Nem todo mundo que te segue quer o seu bem. Nem todo mundo que está ali olhando suas redes sociais está olhando porque gosta de você ou porque quer ver o seu bem. Tem pessoas que estão observando com olhar de inveja. E sempre que você posta uma coisa boa, um momento bom, aquela pessoa, ela fica, sabe, triste por dentro. E aí ela inveja, ela espragueja, ela lança a palavra de maldição. Quantos relacionamentos não estão aqui agora debaixo de palavra de maldição. E a palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. Tanto a palavra positiva de bênção, quanto a palavra negativa de maldição. Quantos casais não estão debaixo de palavras de maldição. Exemplo, eles não vão ficar juntos. Não vão ficar muito tempo. Eu não dou cinco meses para eles se separarem. Isso é palavra de maldição. E a própria palavra de Deus diz que existem pessoas que derrubam, que prejudicam o próximo com a língua, com a boca. Como é com a boca? A palavra. A palavra é negativa. A palavra é maldizente. Então, nessa noite, eu quero orar. Eu senti de Deus, de orar pela sua vida sentimental. Você que tem um relacionamento, você que acabou de sair de um relacionamento, você que não tem relacionamento e quer que Deus venha abençoar, que o Senhor venha entrar com providência, eu vou orar pela vida sentimental. Eu peço a Deus que abençoe sua vida sentimental. Eu peço ao nosso Senhor Jesus que guarde, que proteja. Se você estiver agora, estiver com você e a pessoa que você tem um relacionamento, a pessoa que você ama, chama ela para orar. Chama ela para orar com você. Se tem uma coisa... Deixa eu falar algo para você antes de orar. Se tem uma coisa que enfraquece o inimigo, chama-se união. Quando... E eu não digo isso só na vida sentimental, não. Por que tem lugares que é tão pesado? A pessoa vai trabalhar, já vai assim, poxa, mais um dia. Se eu pudesse, eu não ia para lá. Por quê? Porque a desunião naquele trabalho, naquele ambiente é muito grande. A desunião atrai espíritos ruins. A desunião atrai forças negativas ruins. Por isso que tem gente que ela vai bem para o trabalho e volta com o corpo que parece que tomou uma surra. O corpo pesado. Por quê? Porque a desunião está presente ali. É um querendo ver o mal do outro, um falando o mal do outro, é um querendo puxar o tapete do outro. A desunião é muito grande. Então, é terrível quando a pessoa trabalha ou está em um ambiente que a desunião, ela prevalece. Agora, quando existe união, o crescimento é certo. Quando existe união no local de trabalho, quando existe união em um relacionamento, que os dois são unidos, claro, sempre pode ter algum problema no relacionamento. Qual é o relacionamento? Um quer uma coisa, o outro quer outra. Mas a sabedoria faz com que entre em um acordo. Hoje vamos fazer isso, como você quer, amanhã vamos fazer como eu quero. Isso é união. Você entende? Onde existe união? Ainda mais o relacionamento que existe união, o inimigo não prevalece. O casal cresce, o casal prospera, as coisas andam. Você entende o que eu estou falando? Então, eu desejo, eu desejo e peço ao nosso Senhor Jesus, nessa noite, que abençoe a vida sentimental de todos que estão aqui, que abençoe a vida sentimental de todos que receberem essa oração através da sua vida. Aqueles que estão, aquelas pessoas que têm um relacionamento, estão debaixo de ataques espirituais, debaixo de palavra de maldição, que o nosso Deus venha repreender, venha fazer cair por terra, venha bater em retirada. Toda palavra, toda obra de maldição que possa ter sido feita, lançada, preparada para destruir a vida sentimental de alguém aqui que caia por terra, que não prevaleça em nome do Senhor Jesus. Inclusive, você que tem um relacionamento, coloque aí abaixo, escreva aí, por favor, o seu primeiro nome e ao lado o nome da pessoa que você tem um relacionamento. Escreve aí, por favor. Você que, meu bispo, eu estou conhecendo uma pessoa agora, eu estou conhecendo, estou começando a conhecer uma pessoa, eu quero que o meu Deus abençoe, eu quero saber se esse relacionamento é de Deus ou não. Coloque aí, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você está conhecendo e se for de Deus, ele vai mostrar. Tenha certeza disso. Meu bispo, eu não tenho ninguém e eu quero ser feliz nesta área da minha vida. Coloque somente o seu nome, o seu primeiro nome, tá bom? Escreva aí, o nosso Deus há de entrar com providência, o nosso Deus há de abençoar. Estou olhando para baixo aqui porque eu estou pegando aqui a Bíblia, estou pegando outra Bíblia aqui, coloca aqui, isso aqui é maior. Escreva aí, por favor, vai escrevendo aí o seu nome, o nome da pessoa que você ama, que você tem um relacionamento, que você quer que o nosso Deus venha abençoar, venha entrar com providência. Nós vamos orar. Pronto. Acabei de abrir a Bíblia aqui, outra Bíblia aqui, na Palavra de Deus, no Salmo 91 e eu quero orar, eu senti de Deus de orar o Salmo 91 nessa noite voltado para sua vida sentimental. Eu creio que o nosso Deus vai entrar com providência, todo e qualquer ataque contra a sua vida sentimental cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Você crê, você toma posse, aleluia. Nós vamos orar agora com muita fé. Amém, ovelha querida? Eu vou colocar aqui o fundo de oração e eu quero que com muita fé você repita comigo essa poderosa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nessa noite abençoada, nessa noite, meu Deus, de vitória, eu quero orar e apresentar, Senhor, a vida sentimental de cada filho, de cada filha do Senhor. Todos que estão aqui comigo agora, orando, todos que entrarem em algum momento dessa noite, pela primeira vez, Pai, eu te peço, visita agora, Pai, eu te peço, toca na vida sentimental de cada filho, de cada filha, repreenda, Senhor, faz cair por terra toda inveja, toda palavra de maldição, palavra maldizente sobre a vida sentimental, que toda fúria do inimigo para separar esse casal, caia por terra, que todo levante do inimigo contra a vida sentimental da tua filha, do teu filho, não prevaleça. Nessa noite, eu declaro a benção, a vitória, a paz, a felicidade sobre a sua vida sentimental. Você levante uma das suas mãos e diga, eu creio, eu tomo posse, aleluia, com muita fé agora, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus, Deus te fará muito feliz na área sentimental. Você que entrou aqui no momento da oração, se quiser deixar o seu nome escrito, registrado, para que todas as vezes que eu entrar aqui o seu nome venha a ser apresentado a Deus, você clica aí abaixo na palavra inscrever-se, nesse momento seu nome será escrito aqui na corrente de oração, tá bom? Eu peço agora todas as minhas ovelhas que compartilhem essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Profetizo que cada oração que você enviar é uma luz que você está enviando e uma luz que voltará muito mais forte para a sua vida. Aquele que faz o bem nunca acolherá o mal, não é verdade? Meia-noite nós voltamos aqui em nossa corrente de oração orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje, te amo ovelha querida, que Deus te abençoe.